Boa tarde galera do canal, segue aí o Ricardinho com mais um review da linha Specialized Rock Hooper Hoje eu trouxe uma bicicleta sensacional para vocês, eu particularmente gosto muito dela É a Rock Hooper Expert, já é um modelo de competição muito top gente, segue a vinheta Olá galera do canal Dias, então, seguiu aí o review do Ricardinho, hoje eu trouxe a bike que eu estava mais esperando gente É a bike, uma das bikes que eu mais gosto da linha Rock Hooper, essa é a Rock Hooper Expert É uma bicicleta muito show gente, que ela já tem uns detalhes de frame assim, que elas se diferenciam de outras bikes Trouxe aí os dois modelos, como sempre, linha Specialized sempre muito preocupada com anatomia feminina e masculina Tenho aqui ó, esse modelo, em específico aqui essa preta com rosa, é o modelo Expert feminina gente Num tamanho 15, tá? É uma bicicletinha muito top, tá? Então, seguindo aí uns detalhes da transmissão dela Ela vem equipada aí com Deore, de 27 velocidades Pé de vela Stout, tá? Selinzão, Meet, tá gente? É um selinzão como de costume aí, na plataforma feminina Ela vem nos grafismos muito top nessa sequência O grande ponto dessa bicicleta gente, já é a versão com suspensão a ar Nesse caso aí ó, é uma Santur XCR a ar Vocês vejam ali ó, Speed Lockout Remote Ou seja, acionamento da trava remota no guidão da Santur Esse sistema de trava é muito eficiente, muito legal pra você acionar, tá? Freios hidráulico aí, M315 Rodas Stout, tá? Rodas Stout, é umas rodas muito rígidas E também uma roda bem leve, tá gente? É uma roda custo-benefício muito top Vocês vejam que já nessa versão da Expert Ela vem equipada com pneu Ground Control 29x2.1 Já sistema Flak Jack, ou seja, que é uma proteção interna contra furos Vocês vejam aqui gente, pneuzão bem travudo Pra puxar bastante controle na dianteira E um pneuzão bem travudão também na traseira gente Pra ter bastante tração com a hora que você precisar gente Uma bicicleta muito show Aí o pessoal fala, ah Ricardo Você defende essa bicicleta aí só por causa da marca? Não! Eu defendo a bike por causa da geometria gente Specialized é detentora hoje De uma das melhores geometrias do mercado Isso se destaca a hora que você for fazer um teste bike Numa bicicleta dessa Essa bike já vem com selinha aqui ó Com offset zero ali gente Ou seja, ele tem esse detalhe Porque ele trabalha naquela geometria ali Um pouquinho abaixo do câmbio ali ó Vocês podem ver que ela dá uma Uma inclinada no City Tube Esse projeto foi muito interessante Porque eu tenho uma Specialized dessa E eu tava com um probleminha de dor no joelho gente Ao pedalar Fiz o meu fit e tal Aí não tinha conseguido ainda regular 100% com eficiência O que que o Ricardinho Cabeção fez? Fui colocar um canote de selinho um pouquinho mais leve Tá? Só que eu coloquei um selinho com uma inclinação traseira ali no offset de 15 graus Com isso eu tirei a originalidade da geometria da bicicleta O que que o Cabeção conseguiu? Uma dor no joelho Mas graças a Deus aí Ao meu fitter Que o seu Herbert aí é um excelente fitter tá gente? E também a tecnologia Retool Consegui identificar essa falha minha tá gente? E aí deixei a bicicleta na medida pro Ricardinho Então agora eu tô apavorando aí Quer dizer, não tô apavorando tanto Mas a bicicleta melhorou 100% Partindo agora gente Pra linha masculina da Rock Hooper Expert Também equipada aí com Deore de 27 velocidades tá gente? Cambiozeira muito confiável Troca de tudo quanto é jeito tá? Cambião dianteira aí muito show Selinho Aquele detalhezinho dele básico ali É um range Gosto muito desse selinho tá gente? É aquele selinhozão confortável Uma plataforma segura Mesmo detalhe aí do projeto da feminina aí no questão do canote Tá? É essa pequena angulação ali que faz toda a diferença na bike tá? Olha ali O grande ponto dessa bike que eu piro gente Vocês vejam aqui na dianteira dela ó No frame Que ele já é tapered Ou seja Já é um quadro cônico gente Muito top essa bicicleta Ou seja Ela vem equipada Com uma suspensão de respeito Que é uma Santur XCR AR Mas nada te impede aí De fazer a configuração particular de cada um Eu Eu em específico aí Eu tenho a marca aí de suspensão preferida Mas é melhor não comentar Tá? Freião hidráulico M315 Guidão Zera Stout Mesa Stout Uma bicicleta muito leve tá gente? Muito, muito, muito leve mesmo Pneus grau de controle dianteiro e traseiro Aí Na sequência desses reviews Aí o pessoal anda pedindo Ricardinho Coloca o preço Bom O preço de tabela Desse canhão gente Está ali Sugerido pela Specialized 4.999 Mas é como eu digo Essa marca gente Ela é detentora Como eu já falei Eu sou usuário do Specialized E não é de hoje É detentora De uma das melhores geometrias do mercado Então Essa é uma bike rápida Essa é uma bike eficiente E dentro dos quesitos de competição É um ótimo custo benefício Tá? Espero que tenham gostado de mais um review aí Na próxima Será o que? Specialized Rock Hooper Pro Aí é canhãozeira também gente Mas na sequência Vamos acompanhando aí Tá? Jean Carlos e Anique Consumos Specialized Hot Rock Meu Deus do céu Isso aí Jeanzinho Vamos lá Olha meu garoto Sai no sprint Vai Tocadona Tocadona XCO Vai Então meu povo Espero que tenham gostado de mais um review com o Ricardinho aí Essa máquina é muito top Muito show Pra quem gostou aí da performance do Jeanzinho Piazão está apavorando 2018 gente Já começou na segunda etapa aí do Regional de XCO Matando a pau Um percurso difícil demais E o Piazão levou mais uma Vai brilhar hein Jeanzinho Abraço pra você meu garoto E pra toda minha galerinha aí Do Pedal Urbano Que toda segunda-feira aí Tá topando cruzar a noite de Cascavel aí Região Brasil inteiro aí Vamos curtir o nosso canal Esse canal é feito pra vocês Fiquem com Deus Dá curtidinha no Ricard E vamos fomentar a visualização meu povo Até mais Tchau 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 Tchau